O que é isso? Abre a boca que a mamãe bota A gente tem que virar bem esse copo Vira que a mamãe bota aqui Puxa Vamos lá Que vontade de morder Oh meu Deus Neném É neném do papai Meu Deus Toma uma aguinha Toma uma aguinha Agora foi Oh meu Deus Oh meu Deus E aí E aí